O que é o time do Guarani? O que a gente está defendendo? A gente tem que ser uma equipe mais agressiva defensivamente, porque hoje mesmo o gol que tomamos para o primeiro é um gol onde nós estávamos praticamente com todos os jogadores atrás da linha da bola e o adversário foi entrando com naturalidade, com pouca pressão ao cara da bola e aí consequentemente fizeram um gol que fugiu um pouco do contexto do jogo, porque estava muito controlado, a equipe tranquila dentro do campo e essa tranquilidade e essa agressividade é o que a gente tem que estar mais atento para que não possa ocorrer o que ocorreu hoje. Nós tínhamos chance de fazer o segundo gol enquanto estavam a zero, no mínimo duas chances e aí sofremos um gol no final do primeiro tempo que volta para o intervalo com uma perspectiva negativa. E aí todo o segundo tempo as coisas vão se enrolando, você cria chances e não faz, o adversário que vem com uma proposta muito clara de defender vai crescendo e consequentemente você daqui a pouco no lance isolado toma o segundo gol e decreta a derrota. Porque eu precisava ter mais movimento no comando de ataque, o Wagner fez o gol, foi importante naquele lance específico, mas eu estava com o Johnny Gonzalez, o Wagner Love e o próprio Mauro Bocelli, os três muito presos e recebendo somente bolas de costa. E a ideia central era que o Johnny tivesse mais jogadas de profundidade, assim como o próprio Wagner, rodando ao entorno do Mauro Bocelli. Então botei um jogador de mais movimento, de mais mobilidade, voltei para o segundo tempo ainda apostando que o Johnny poderia dar esse retorno no segundo tempo, ser esse jogador mais agressivo, de atacar as costas do adversário, ter mais profundidade, mas igual, ainda não conseguimos ter o mesmo equilíbrio. Depois ainda mudei um pouco a característica para o apentado do Pedrinho também, para ter esse jogador de movimentação, de tentar entrar nos espaços que o Água Santa nos permitia, porque o Água Santa não fez uma marcação muito dura, a gente teve espaço para jogar. Faltou um pouco mais de contundência, um pouco mais de desequilíbrio, um pouco mais de aproveitamento, para a gente ser efetivo nos gols e sair com a vitória. Bom, Tiago, é muito fácil ser um engenheiro de obra pronta, falar de coisas do passado, mas você se arrepende de não ter assumido o Corinthians já na reta final de 2019, para antecipar também o seu trabalho de conhecer os atletas, você chegou, já teve uma pré-libertadores e as coisas não estão acontecendo aqui com a velocidade que você gostaria. Não, eu não me arrependo, até porque naquele momento eu não estava preparado para assumir o Corinthians. Eu estava com a cabeça totalmente voltada em outro projeto, num vínculo de quase três anos. Então emocionalmente eu não teria condições de assumir aquele momento, porque o papel do treinador, além de organizador e de gestor, ele é de inspirar as pessoas. E naquele momento eu não tinha vínculo e nem conexão alguma com os jogadores que aqui estavam. Então para estabelecer essas conexões precisava tempo. Então as pessoas que estavam aqui estavam muito mais habilitadas para dar resposta naquele momento do que eu. Eu acho que tem influência sim, de ter um jogador a menos, porque a bola acabou entrando direto no Gil numa disputa de pivô. Tem influência também do atleta do Agua Santa ter levado a bola com a mão no lance. Isso acabou também gerando a vantagem dele em relação ao lance. Mas no segundo tempo a gente criou para fazer o segundo gol. Não teve qualidade e eficiência para isso. Então o que mais me preocupa nesse processo é que a gente tem o equilíbrio. Porque a equipe vai perdendo a confiança com esses detalhes. São lances pequenininhos que vão se somando e daqui a pouco o jogo que está na sua mão para você vencer se torna um reverso e você acaba perdendo. E aí acaba tendo muita dificuldade depois de explicar os porquês da derrota. Tiago, Corinthians está extremamente ofensivo, melhorou bastante nesse aspecto com a sua chegada. Chega na intermediária, fica legal para caramba, a gente percebe que Corinthians chega mais. Mas a marcação no meio, a gente fica muito evidente que está bem mais fraca. A marcação no meio sobrecarregando o sistema defensivo. Quando a bola chega no meio do desastre, a gente entra em desespero porque sabe que alguma coisa ali pode acontecer. Passa pela sua cabeça colocar dois volantes, dois armadores e apenas dois atacantes? Hoje a gente joga com dois volantes, né? Na marcação de contenção. Dois de contenção? Depende. Eu não consigo mais enxergar que você tem um especialista na função. Você tem que ter jogadores que têm capacidade de marcar com agressividade. Isso em alguns momentos nos faltou e está nos faltando realmente. Mas tem que ter jogadores que têm qualidade de jogo. Para o tamanho do Corinthians, você precisa ter jogadores com esse potencial técnico. Você não pode pensar em jogadores mais ou menos. É jogador que cumpre a função. Nós estamos falando de um dos maiores clubes do mundo. Então a gente precisa pensar sempre em vencer o adversário e jogadores com essa qualidade. Eu entendo que o Cantillo e o Camargo são jogadores que têm essa qualidade. O Gabriel também tem essa qualidade. Inclusive vai jogar o próximo jogo, naturalmente, com a saída do Camacho. Agora, ao mesmo tempo, eu penso que a gente precisa ter um pouquinho mais de eficiência em alguns momentos importantes do jogo para não ficar explicando os detalhes defensivos. Se a gente faz o segundo gol hoje, o terceiro gol, as coisas fluem com naturalidade. A gente não sofreu gol contra o São Paulo, que foi um jogo extremamente duro. Não sofreu gol contra o Santos, dois times gigantescos. A gente teve outros jogos também que foram pau a pau ali com o adversário. Mas sempre em algum momento pontual as coisas estão escapando. Então se eu for daqui a pouco injusto e colocar responsabilidade num setor especificamente, talvez eu não seja fazendo a leitura correta do cenário. Para mim, a leitura correta é que estamos sendo contundentes ofensivamente, estamos criando para vencer, mas em momentos mais importantes o nosso nível de concentração ainda não é ideal para sermos mais espertos, mais malandros dentro do campo em alguns momentos. Por exemplo, a falta do primeiro gol dos caras, desculpa, o lance do primeiro gol dos caras é uma falta. Você faz uma falta no meio do campo e acaba terminando a jogada. O jogador número 8 do Água Santa, o João Vítor, fez acho que 5 ou 6 faltas. Deve ter tomado um cartão amarelo lá pela quarta ou quinta falta. Então esse tipo daqui a pouco de agressividade, de malandragem, nós temos que ser um pouco mais espertos para conseguir superar os adversários. Tiago, dos gols do Corinthians nessa temporada, só dois foram feitos na parte final, tanto do primeiro como do segundo tempo. Por que o time perde o potencial decisivo ao longo da partida? Boa pergunta. Não tenho essa resposta com exatidão. Até porque a gente cria chance de gol durante todos os momentos do jogo. E isso é uma questão de convivência, questão emocional provavelmente, porque são momentos do jogo que se determinam realmente os resultados, são momentos onde você tem que estar com o nível de concentração mais alto, às vezes simplificar as ações. Então isso é uma questão que somente vivendo esse tipo de situações várias vezes, ou com jogadores que têm essa capacidade, essa proatividade dentro do campo para resolver o problema ali dentro. A gente tem estado com tranquilidade, tem falado muitas vezes sobre esses aspectos de entender o momento do jogo para talvez ter uma posição mais agressiva, ou de parar o jogo, ou de acelerar. Mas aí como equipe ainda nós estamos um pouco fragilizados nesse sentido. Tiago, agora que vocês enfrentam o Santo André, que é um time que tem feito um grande campeonato paulista, eu queria saber do seu trabalho, você comenta o problema emocional dos jogadores por agora, por nós também. Como trabalhar essa questão para se blindar de uma pressão externa no IAP entre esses dois jovens? A pressão externa não tem blindagem. Você tem que saber que jogar no Corinthians implica em sofrer pressão. Você tem que saber que qualquer palavra que eu diga aqui no Corinthians tem uma representatividade e uma repercussão gigantesca. E quando você perde um jogo para a equipe do Alga Santa, você vai ser cobrado por isso. Como você perdeu para o Inter de Limeira, se você perdeu para o Barcelona jogando com o Corinthians, você vai ser cobrado por isso. Então os atletas têm que saber disso, a cobrança faz parte, a cobrança da direção em relação a gente, a cobrança nossa comissão técnica em relação aos atletas, a torcida em relação à comissão técnica, então todos nós temos que ser cobrados. E para jogar no Corinthians você tem que ter capacidade emocional de superar esse tipo de coisa. Tiago, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de falar com você. A primeira é que eu estava muito próximo ao meu estádio onde você estava dando a dedicação contínua e deu para ver o quanto você ficou extremamente irritado com a expressão do Camacho. Você até falou que a arbitragem do João Bíblia tinha feito cinco faltas e eu tinha recebido amarelo com o Camacho e eu tinha recebido por outro. Então eu queria que você, não sei se você vai contar o alcanço específico, mas a sua avaliação sobre a arbitragem da atualização desse início do campeonato. E uma segunda pergunta para você. Você falou muito sobre a questão da eficiência no princípio e também da falta de tranquilidade na hora de marcar. O que está sendo o seu desafio? Agressividade na hora de marcar. O que está sendo para você o mais difícil de conseguir fazer nesse momento? Desseficiência no princípio, porque a gente vê que o time cria muito, mas não faz gol. Ou assim, conscientizar os jogadores na hora de marcar. A gente já viu alguns jogos recorrentes, que o jogo está controlado, está dominado, mas numa bobeada o time adversário vai e faz o gol. Uma coisa está conectada à outra, né? Não tem como desassociar a parte ofensiva à defensiva. Enquanto você está atacando o adversário, você já está preparando para um suposto contra-ataque ou para entrar na fase defensiva. Então uma coisa está conectada com a outra o tempo todo. O que a gente precisa ter é cada vez mais o entendimento desses momentos, que você joga vários jogos dentro do próprio jogo. Então enquanto o ataque está terminando uma jogada, a linha defensiva já está se posicionando numa outra situação para defender. O que eu penso é que nós precisamos transformar um grupo de atletas que estão muito acostumados a marcarem bastante atrás e saírem num jogo vertical para transitar. Transformar um perfil de grupo num grupo protagonista que tente buscar a bola no campo adversário, que tente ficar muitas vezes se expondo não só para jogar, mas para defender no mano muitas vezes. E aí às vezes mudando a característica do jogo, você expõe jogadores que não eram tão expostos antes. E aí você der um tempo de adaptação para isso. Sobre a questão da arbitragem, nesse momento de derrota, eu falar de arbitragem vai ser chover no molhado, não vai ter representatividade alguma que eu falar nesse momento. Então, de verdade, eu já me desculpei com a arbitragem brasileira depois dos jogos da pré-libertadores. Não vou falar do árbitro, sabe? Pontuei ali especificamente o lance que o jogador do São Coelho da Santa bateu com a mão na bola, mas não sei se o árbitro estava encoberto, não estava também. Então, faz parte do futebol isso aí. A gente tem que cuidar do nosso time, cuidar do que a gente pode melhorar, deixar a arbitragem fazer o jogo deles. Se nós tivéssemos sido um pouco mais competentes, nós poderíamos ter feito um, dois gols, o árbitro poderia ter errado no ano, a gente sairia vencedor da mesma maneira. Então, agora o foco é na nossa equipe. Tiago, uma grande polêmica essa semana, saiu a última cartilha, a regras, o posto deste árbitro, você mesmo falou que a cobrança, a diretoria, o treinador, o treinador dos jogadores, o Cássio falou por mais de meia hora a respeito disso, disse que não tem problema nenhum, em todo lugar isso existe e tal. Mas eu queria ouvir a sua atenção. Os jogadores entenderam essas regras, essas determinações, o quanto isso, a respeito do grupo, qual é o tipo de reflexo, há alguém insatisfeito, alguém vindo falar com você, a sua versão sobre essa polêmica toda da semana. Eu tratei isso tudo com muito bom humor, sabe? Porque para mim pareceu algo humorado, até algo que é de programa de humor, sabe? Porque em qualquer instituição você tem normas a serem cumpridas, na sua televisão você tem, na minha casa eu tenho com meus filhos e com a minha esposa, e os atletas já tinham normas a serem cumpridas antes da minha chegada. Como em qualquer clube que você chegue, eu inclusive cheguei e recebi uma cartilha do Corinthians, né? E aí recebi, aqui são as normas, né? De boa conduta do clube, o que a gente preconiza e tudo mais. Sabe? Então, eu não sei qual foi a intenção da reportagem sobre isso, chamar atenção para isso, eu acho que de verdade essa reportagem foi inventada, porque onde você não cita nomes e generaliza do tipo, ah, os jogadores estão insatisfeitos. Para mim isso aí é invenção, né? Porque você tem que pontuar quem está insatisfeito, quem são os jogadores que estão insatisfeitos com isso. E, até onde eu sei, o Cássio é uma pessoa muito séria, muito verdadeira, né? Convivo com ele diariamente, ele veio, falou com todos vocês, explicou que são normas normais de convivência, que acontece em qualquer lugar, mas no Corinthians, que nem eu disse antes, às vezes um grãozinho de areia vira uma tempestade. Então, nesse momento de derrota as coisas vêm à tona, parece que tudo tem uma razão e um porquê, mas isso especificamente, para mim, passou batido, é algo rotineiro, acontece em qualquer clube. Tiago, a negociação aí, com relação ao Pedrinho, acaba interferindo a sua decisão de iniciar o jogo com ele, de apostar com ele desde o princípio, porque a gente ainda sente o pior, um pouco de troçamento, obviamente, no tempo de treinamento, Olha, o Pedrinho é um atleta que eu, por mais que conheça ele de muito tempo, sabemos a qualidade que ele tem, ele é um jogador que tem que se complementar com os demais. Eu buscando esse equilíbrio entre um time que consegue ser organizado, para ficar com a bola, para chegar com a bola mais trabalhada, e também jogadores verticais, que pisem na área adversária, que ataquem no espaço, muitas vezes concorrem com o Luan. A gente jogou com os dois juntos contra o Guarani, porque era um jogo especificamente que nós sabíamos que iríamos jogar dentro do campo do Guarani, como foi, como aconteceu, sabe? Então a gente jogou com dois atacantes, dois meias dentro do campo do Guarani, e com os laterais muito agressivos, liberando espaço de corredor lateral. Então, eu penso sim o Pedrinho jogando, acho que jogar com dois meias, e dois atacantes, hoje nós temos que é o Mauro e o Love, não são a melhor combinação, talvez o próprio Johnny, como um segundo atacante por dentro, porque quando você joga com dois atacantes infiltrados, você não pode ter jogadores de pouca mobilidade, tem que ser caras de muito movimento, muito movimento, tanto para atacar, como para defender. Então tem que ser caras que tem característica de cair de lado, de atacar a linha, de fazer pivô, e conseguir também ter uma pressão no adversário. E aí com dois meias que fecham o flanco, você tem que jogar 90% do tempo do jogo dentro do campo do adversário. Eu acho que o Pedrinho tem tudo para jogar a nossa equipe, naquela posição que ele vem jogando, um jogador que vem de fora para dentro, combinações com o Fagner, e aí talvez com o Meia de Centro e um outro atacante de referência, mas nós temos que ter em algum momento velocidade também. Então estou tentando achar as melhores combinações, ele vai jogar provavelmente, tem toda a qualidade para isso, tem que se condicionar melhor ao tipo de jogo também. Hoje a distância que ele percorre é uma distância baixa em relação aos demais, e até para que ele possa chegar, quando ele for ao mercado europeu, mais preparado do que ele está hoje. Não, por enquanto não. Tiago, só sobre o Luan, ele foi muito marcado hoje, ou você ainda está tentando encontrar o espaço dele ali em Camacho? Cara, o Luan é o jogador que mais toca na bola na equipe, junto com o Cantillo. Ele percorre em média 11 a 12 quilômetros por jogo, porque ele participa demais do jogo. Lógico que quando ele não participa, e se espera isso no meio cerebral, que ele resolva toda a partida. Quando ele participa sendo um jogador de movimentação, não chama tanta atenção. Mas ele deu muita circulação de bola, às vezes prende um pouquinho demais a bola, e acaba perdendo a bola, e aí chama a atenção para ele. Mas eu também quero pontuar que ele é um jogador que, se tem uma expectativa, que ele resolva todos os problemas do jogo a cada partida. Ele é um cara que tem que ter o entendimento que ele é um cara de movimento, um cara de pedir a bola, de dar ritmo à equipe. Então precisa ter acompanhamentos que também potencializem o futebol dele. Lógico que o jogador com a qualidade dele chama a atenção, ele é bem marcado, mas ele também tem experiência e qualidade para fugir desse tipo de marcação. Espero que ele consiga ser esse jogador de movimento, e a cada uma, duas ou três partidas, ele seja esse jogador importante, cerebral, que vai criar a situação de ganharmos o jogo através dele. Senhor, obrigado. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado.